O que é o degalasso? É o degalasso e salvo, é o pedido de verdade Nós vamos viver assim, é nós Não tem os discursos, um país aqui E nos faze mentiras, seus palhaços E nos apagando de que ele, mas eu vou te ver O que é o degalasso? É o degalasso e salvo, é o pedido de verdade O que é o degalasso e salvo, é o pedido de verdade Tchau, tchau. 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 Tchau.